Essa iniciativa da Vila Esperança, a gente até viu a notícia outro dia ali, isso já está em andamento? Sim, também uma demanda antiga quando aqui chegamos, acompanhamos todo o trâmite e a gente procurou trabalhar em cima disso aí também para que as pessoas irem lá receber sem água tratada, foi um trabalho bastante árduo, bastante difícil de a gente negociar, enfim, mas a Corsã foi flexível nessa parte, juntamente com a Secretaria de Obras do Estado, a Secretaria de Obras do município, essa negociação e também com os empreendedores do Green Tech, então nós chegamos a uma parceria de que a Corsã vai perfurar o poço, a partir do dia 25 ela começou. O Green Tech é um condomínio industrial que tem ali, né? Condomínio é um condomínio industrial. Inclusive ele é bem sustentável, tem algumas coisas que não tem normalmente, né? Exatamente. E eles foram parceiros nessa iniciativa aí. Nessa iniciativa. O pessoal foi bem flexível também para que as coisas aconteçam hoje em dia, né? Tem que haver parceria, se não houver parceria as coisas não acontecem rápido, né? A máquina pública ela é muito lenta, se nós dependemos somente da máquina pública as coisas não acontecem. E a gente tem trabalhado nesse sentido, parcerias com a iniciativa privada, prefeitura, enfim, moradores, loteadores, e as coisas têm acontecido rápido. E essa parceria que envolve, que benefício que vai ter ali? O que vocês estão planejando ali para amenizar bastante isso aí ou resolver até? Sim. Nós estamos também com um projeto, né? Já praticamente pronto de uma adutora que vai levar água desse reservatório, que vai ser feito na ETA1, ali, 2 mil metros cúbicos, uma adutora que vai levar 8 quilômetros de rede até a Vila Esperança, né? Futuramente. Mas, momentaneamente, né? E a alternativa que a gente achou foi a perfuração desse poço, que vai atender o Gritec, vai atender a Vila Esperança, vai atender a Vila Nova, enfim, aqueles loteamentos e arredores ali. Então, essa é a alternativa que a Corsã achou o mais rápido possível, né? Emergencial para que as coisas aconteçam. Porque o Gritec é um condomínio industrial, já tem vários lotes vendidos, são empresas de alimentação, necessitam da água tratada. E a Corsã só assume o tratamento, a responsabilidade pelo tratamento da água no momento que ela perfura o poço e assumir o tratamento desse poço. Por isso a perfuração do poço lá. A Corsã só assume o que a gente achou 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 o que a gente ach